Ah, tem uma galera aí, mano. Caralho, vocês tão com papo de 15 cabeças? Tá, uns 20 já. 15 só tem essa parte aqui, um pouco mais, um pouco mais. Só o gordo fala 10. Mano, chega aí, preciso trocar ideia com vocês, federal. Meus nomes, vamos. Vamos aí, rapazes, chega aí. Caralho, mano, R6 já tá... Que nível de família, velho? Boa de meu nobre ou que rir, caralho? Meu Deus do céu. Não, mano, problema com meu nobre, meu nobre. Fica na boca, Kim. Mano, seria da hora colocar uma rapaziada em volta pra ver se não tem ninguém. Sim, pega a visão, hein, rapaziada. Galera, hein. Alô? Alô. Opa, e aí, bolto? Bom, o Luiz Paulo te ligou aí falando que a gente tá indo pra aí. Tô chegando. O que tem esse tanto de gente nessa casa? Então, que a gente vai fazer uma reunião aqui agora. E tu não avisa a gente, não. É que eu chego de peitão aberto aí. E aí, R3? Na verdade, eu acho que a gente é até de confiança sua. E aí, irmão? A gente tá de olho aí no RC e eu vou conversar com ele aqui agora, mas eu acredito que é a gente de confiança, ô patrão. Eu vou investigar ele. O Júlio já tá me falando, então, que ele é de confiança. Posso ir aí, então? Tá à vontade aí, gente. Pode, pode, pô. Dá uma cara de tapa. Pode sentar, pode sentar aí. Fica à vontade. Mano, tô fazendo só por minha rapazeada mesmo, tá ligado? Já vi aí, já num dia aí que chegou as quebradas aí, pá, tá ligado? Então. Subi em uma, troquei a ideia, as pôs no cume algemou, já tô cheio do adjão com eles já. Mentira. Aham, algemaram, falaram que me conhecia, que eu não ia querer ter problema com eles, não sei o quê. Falei, pô, demorou um pouco. Falei, é o cara pra coisa, pô. O cara tem simplesmente ódio do outro lado. Tipo, eu não conheço eles. Porra, quanto tempo isso não é feito de danada assim, véi. Foi madrasta, tá falando. Ah, mas de danada não foi, só me engemaram mesmo, manteram a conduta. Mas, irmão, passa no perrengue, hein, tá maluco, filho. Imagino, véi. Tá maluco. E o foda aqui é pra todo mundo, tá ligado? Pô, licença, licença, hein. E aí, bicho. Vou atualizar vocês mais ou menos do que que tá rolando, porque assim, tem uma pessoa que confia em você pra caralho e tem eu também que sei que você é, tipo, no certo pelo certo, você e sua rapaziada e já era. O que que tá rolando, mano? A cidade hoje tem uns caras novos no comando, né, e o Boltz, depois que ele se fodeu, ele simplesmente sumiu, né, e a gente conseguiu resgatar aí, o homem tá voltando, tá se reestruturando, né. Como assim, não? Tá morto? Não, tá vivo, tá vivo. Como assim, mano? O Boltz tá vivo. O que é que tu viu ele? Mano, essa casa aqui, essas paradas aqui, tudo a gente tá reconquistando depois do resgate dele, tá ligado? Caralho! Essa é a fita, mano. Entendi. E tá, tipo assim, um clima chato, exato, porque a cidade inteira tá indo atrás da gente porque sabe que, possivelmente, tava ligado ao resgate do cara. Quem que tá atrás de vocês, os caras da... Ah, então, mano, pelo visto, os grupos de rua, umas favelas, tá geral, tá ligado? Porque, querendo ou não, o que os caras tá recebendo de carregamento, essas coisas vêm tudo dos caras. Chama a ordem. Ordem. Uns maluquinhos de terninho preto e camisa vermelha, né? Exatamente, mano. Lá atrás, quando eu fui ver de colher das favelas do território, esses caras estavam espalhados na cidade inteira, tá ligado? Exatamente. Conheço ele só dessa parada aí. De resto, eu nunca mais vi. Ó, o Tucano e a rapaziada dele tá portando um armamento mais pesado. Tem uns grupos de rua que já... Ah, não adianta portar e não saber usar também, porque que eles lá tentaram me pegar três dias fio e não me mataram. Entendeu? Sem contar que eu acho que, assim, mano, a gente discutiu que tá, possivelmente, na migalha os caras, tá ligado? Não tem ninguém fortão por aí. Ninguém tá querendo sair portando arma. Ou seja, ou um ou outro tem, ou então esses caras tá trampando em função do Tucano pra dar informação pra ele e em troca ele dá um negocinho ou outro pra eles ali, tá ligado? Mas é o Tucano que tá dando as ordens ali da parada? Cara, a gente já pegou três pessoas aí pra conversar e todas falaram que o Tucano deu a ordem, tá ligado? Entendi. Ele pode não ser a cabeça, tá ligado? Mas ele tá sendo o cara principal que tá movimentando esse bagulho todo aí. Entendi. Deve tá querendo mostrar serviço, tá ligado? Uhum. O problema é, o Gabi tava comigo até pouco tempo atrás e agora não sei nem o que o Gabi tá fazendo. Então, assim, mano, se a gente tá conversando de talvez os caras vierem atrás do Bolts, a gente tá fraquíssimo, tá ligado? E os caras tem favela, os caras tem grupo, tem a porra toda e agora o Gabi possivelmente recebeu a conversa com os caras lá e falou assim que não quer trabalhar pra ninguém, que ele vai seguir o dele, então do nosso lado ele também não tá. Ou seja, existe uma possível conversa dessa cidade ser dividida, sacou? Mas ele precisa de um fornecedor, se ele não tá do nosso lado vai tá dos caras. Aí que tá, o Bolts não tá forte ainda, mas ele quer tá de novo. E aí a gente precisa começar a estruturar o lado de cá, tá ligado? Só que tem que ser no sapatinho, porque querendo ou não a gente tem que entender que os caras lá tá mais fortes. Sim. Eles não tem que ficar andando escondidas. E ele tem os contatos dos componentes ainda pra trazer pra cá? Aí que tá, a gente não sabe. Não, o Bolts? Sim, o Bolts. Cara, a conversa que ele teve comigo ontem é que ele precisa de alguém pra fornecer as munição. A arma eu tenho. Entendi. E ainda não tem arma de grande porte, mas eu acredito que isso vai ser pra todo mundo também, tá ligado? Uhum, legalizão. E aí o que eu pensei... E os caras não tem, o outro lado não tem. Se eles tiverem, eles já tão fortão, porque tem cara de AK, já tem cara da porra toda. Mas eu também não acho que seja grande quantidade, porque senão os grupos, as paradas já iam tá tudo com arma, tá ligado? Sim. O que eu pensei, mano, foi a gente começar trabalhando em conjunto, vocês com as munições, a gente com as armas e começar aí, tipo, vendo de colé dos grupos na pista, quem que a gente confia, quem que a gente não confia. Entendi. Tá tudo bem? Tá bem, tá bem, por quê? Ai, você sumiu da ligação. Ó, eu fiquei sabendo, tá, que eu não vou aceitar essas coisas, não. Você ficou sabendo que você não vai aceitar? Que coisa? Eu vou, eu chamei a Aurora, viu, no Altagram. Quem que é a Aurora, Carol? Pelo amor de Deus, eu quis dizer a Aurora de, tipo, um diamante, um, eu quis te elogiar, eu quis falar que... Não, não fala assim comigo, não. Desculpa, calma, calma. Linda, deixa eu te falar. Eu quis dizer que nem a Aurora mais cara era, tipo assim, nem um diamante, entendeu? Ah, não é uma mulher, não? Que mulher, que mulher. E por que que você segue a Aurora? Jesus, eu vou dar um follow nessa mulher agora, quem que é a Aurora? Eu não sei quem que é a Aurora, eu nunca nem vi. A Aurora Chernobyl, a Aurora Chernobyl é o nome dela. Eu vou dar um follow nela, eu nem gosto dela, por favor, nunca nem vi. Não, pois é, pois é mesmo, é isso mesmo. Eu vou dar um follow agora. Muito obrigada. Por nada, só cuida aí, viu, você tá no meio da avenida e tá maravilhosa. Desligou na minha cara! Meu pai tá com saudade, Didi. Alô? Tava chegando aqui, tem uma menina aqui que falou que tava com a RC, tá ligado? Tá sequestrado aqui atrás e a gente vai matar, cara. Não, 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 o RC tá aqui com a gente, a gente tá fitando a casa inteira pra ninguém fazer a sua segurança, entendeu? Bom, tinha uma menina chegando a pé aqui pelos fundos aqui, tá ligado? Falando de RC, então confirma aí, senão nós vamos matar. Tá, pera aí, vamos fazer um mate dele. Foda que o gordo é grande e não consegue nem se esconder, né, velho? O RC, tem alguma menina chegando a pé aí na casa que é de vocês? Sim, tem, 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 mano. O Boltz rendeu ela ali atrás e tá achando que ela é espiã, mano. Ai, caralho, não é, mano. Vê se é a Manu, pergunte se é a Manu, pergunte se é a Manu. Quem que é o Manu? É loira. Ela não vai falar na rádio, né? Ai, não sei não, chefe, não sei não. Ela vai falar, tá rendido. Ela tá rendido, ela vai falar de bom, mas é isso aí, bicho burro. Ela vai falar. Ela vai falar. Ela vai falar. Tchau, tchau.